60 itens entraram na pauta de reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Alema. Entre os projetos de leis, vetos parciais e projetos de resolução legislativa, os deputados analisaram também dois projetos de lei complementar do Judiciário, que altera a lei de Código de Divisão Judiciária com criação de varas nos municípios de Codó e Ribamar. O deputado Zé Inácio Lula falou sobre a importância da aprovação dos PLs. E esses dois projetos de lei que aprovamos aqui na CCJ, ele cria uma vara no município de Codó, na comarca de Codó, assim como cria também mais uma vara cível no município de São José de Ribamar e cria também uma vara da fazenda pública. O município de Ribamar, que faz parte da região metropolitana, tem um contingente populacional muito grande, é importante que tenha uma vara da fazenda. O deputado Márcio Onás é relator de vários itens analisados, fez um balanço do trabalho da comissão, que tem mostrado celeridade com a preocupação de não acumular itens que aguardam a análise da comissão. É um trabalho que tenta ajudar o estado do Maranhão, aqui todos os poderes, independente de qual que seja aqui, a gente tem feito um trabalho de celeridade, de acompanhar, ajudando, tanto é que não tem nada acumulado. Hoje, como você disse, são quase 50 projetos aprovados aqui ou rejeitados de acordo com a legalidade e a inconstitucionalidade deles, de forma que toda a equipe que compõe, todos os deputados que fazem parte, tem feito o máximo possível, cada qual, conforme a relatoria que lhe é designada, tem feito o seu papel.